Olá, tudo bem? Me chamo Neres Rodrigues e venho aqui apresentar para vocês o meu projeto chamado Trombonando em Músicas Brasileiras. Recebi o convite através da TVU para apresentar o meu trabalho e hoje vou tocar para vocês três frevos, um de rua e duas canções. Vamos embora comigo trombonar? Músicas Brasileiras Músicas Brasileiras Músicas Brasileiras Música 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 Aproveite, 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 Vou descober Vou parar O meu amor Vou parar Amém. 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 Na chama acesa ficam as cinzas da lembrança Na esperança que tudo ainda volta Como tudo é tão pouco como foi o ano Antes pode acontecer Vê na areia o rastro do passado A onda apaga e deixa marcas na memória Como a história de páginas viradas Como hoje foi o ontem Onde estão meus olhos vergos e beberam Na negrina Na chuva fina As lágrimas Onde estará segura a curta vida Onde nada valerá sem merecer Quando o fogo cessa O fim da guerra Só os mortos irão ver Onde estão meus olhos vergos e beberam Na neblina Na chuva fina As lágrimas As lágrimas As lágrimas As lágrimas As lágrimas As lágrimas